Eu sou o Roinef da Chacretes, Chacrinha! O assédio era muito engraçado, porque todo mundo queria levar uma Chacretes pra casa depois que ia cantar no programa, né? Eu era mais namoradeira do Chacrinha. Eu não sei não, e me ganhar é difícil. Começo com Mané Garrincha, foi o maior homem pra mim, maior gentra, irmão. José Bonifácio, outra pessoa maravilhosa. Jaizinho, furacão da Copa, Abafa. Antônio Marcos, Almir dos Píveres. Falcão, jogador. Fora que eu namorei Simonal, maravilhoso, que Deus o tenha também. A televisão era muito simples. Hoje é que é sofisticada, é metida besta. O Chacrinha em cena era um provocador. Quebrava rotinas, quebrava roteiros, quebrava marcações, mexia com os canas. Se realmente o seu bígado não está funcionando, você vai solucionando. O Chão de Chacrinha foi a cultura popular, foi o frevo, foram as marchinhas de carnaval. Maria é sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite é João. Ó Terezinha, ó Terezinha, é um barata discoteca do Chacrinha. Ó Terezinha, ó Terezinha, é um sucesso o cassino do Chacrinha. Agora as sacrétis eram todas, né? Puxa vida, vamos que nem me enganchar o comentário. Como é que era o assédio? Vamos falar de novo de assédio, que o público gosta dessa parte aí. O público gosta, né? O público apresentador, quero dizer. O público que apresenta o programa gosta muito desse assunto. Não tinha nada disso, né, Rita? O pior que não tinha mesmo. Nem prestava atenção no Chacrinha. Você acredita que a ordem do Chacrinha, quem tivesse marido ou namorado, só podia pegar a Chacrete dois a três quarteirões depois da emissora? Pra ninguém achar que era alguma... Que era uma outra pessoa, que era uma... Quem ia saber que era namorado ou marido? Mas havia recomendação pessoal do Chacrinha? Pessoal. Olha, Rita, não pode isso, não pode aquilo. Não, pessoal, eu namorei, teve um caso até que eu namorei um menino que era divulgador, e ele tinha dois irmãos também que são divulgadores. E os três se parecem muito. E uma vez, ele foi me buscar, porque estava chovendo, na porta do hotel, como adoro aqui, depois de uma vinda de show, ele me buscou e o Chacrinha viu lá de cima. Ele pegou no dia seguinte, tinha a gravação no programa, ele suspendeu ele. Só que ele suspendeu o meu namorado e quando ele viu que tinha mais dois iguais, ele suspendeu os três. Ele suspendeu os três divulgadores de gravadores que estavam levando artista. Ele não apresentou o artista, mas o divulgador não podia entrar dentro da emissora. Ah, claro. Vai mexer na bicicleta lá. Olha pra você ver como é que era. Quanto tempo você trabalhou com o Chacrinha? De oito pra nove. De oito, nove anos? Agora, você foi uma das poucas, talvez a única, não sei, que aproveitou bem esse período pós-Chacrinha também. Sim, acho que eu sou a única que continuou trabalhando. Tem outras que viraram dona de casa, não sei o quê. Tem advogadas, tem professoras, tem psicólogas, tem várias profissões. Como é que era o teste pra entrar no Chacrinha? Pra ser chacrete? Em primeiro lugar, você tinha que saber dançar, você tinha que saber dançar, ser simpática e ter um... Como é que é? Redondinha. Redondinha. Um compito. E Chacrinha não gostava das magrelas, né? Não, ele nunca gostou de mulher magra. Eu também sou adepta daquele negócio. Mulher magra não serve, não. Sushi não tá legal. O negócio é... Tem que ter uma carninha. É, não pode ser sequinho, muito sequinho. Não, sushi não... Não, tem que ser massa. Tem que ter uma gordurinha pra ficar gostoso. É o perfil. O cara brasileiro não gosta daquele negócio de ouço. Qualquer história que tem assim, que houve uma transformação no Chacrinha ali, que houve um período em que ele queria dançarinas. Foi, ele trocou na... Ele não queria nada, não podia ser só. Nós estávamos aqui numa emissora aqui, na Band, se não estiver enganada, e ele resolveu um belo dia, que ele ia trocar todo o elenco, ele só queria bailarinas mesmo. Você estava no elenco? Eu já estava vindo do elenco do Rio, mas continuei, você vê? Você ficou junto com as bailarinas. Fiquei com todas. Fiquei até 84, quando eu saí pra gravar. Mas tinha um coreógrafo também? Tinha, coreógrafo que era a Dalva. Ah, a Dalva foi Chacrete também? Foi, então tinha a Dalva. Eu peguei a época da Dinamite, da Roseli Dinamite. Fátima. Aí teve Fátima, Boa Viagem. Quem que dava esses nomes? Quem que inventava? Chacrinha. Chacrinha? É. Por que que você era Cadillac? Não, eu entrei com o nome já. Ah, você já entrou com o Cadillac? Eu já entrei com o Cadillac. Mas quem que deu esse nome? Esse nome foi um amigo meu, italiano, que disse que existia a Rita Cadillac francesa na década de 50, ela era a rainha do stripper, e meu nome é Rita mesmo, e dizia que eu me parecia... E certamente Chacrinha se apaixonou por esse nome. É, né, porque eu acho que era a única ali com o nome de carro, foi a única que teve o nome de carro mesmo. É, porque o Cadillac tinha aquela traseira grande e bonita, né? Mas não tinha nada a ver com o porta-malas, não tinha nada a ver com o porta-malas. E uma das coisas que o Nelson quis focar no filme foi quando ele reuniu nossa equipe, ele falou, eu queria descobrir, né, por que que o Chacrinha botava esses nomes todos, porque hoje existem várias chacretes, né, eu falo, me perdoem todos os apresentadores por aí, mas hoje eu acho todas com robôs. Elas tinham esse glamour, e o Chacrinha, era pelo Chacrinha que elas tinham, né? E o Nelson me lembro que o Nelson falou, vamos saber por quê. E aí na pesquisa a gente descobriu que era por causa do pastoril, né, Nelson? É, por causa do pastoril, muitas vezes, muitas vezes ele inventava na hora, parece que a Índia Potira foi inventada na hora, e ele tinha essas coisas muito... E ele queria que o público... Criar na hora algumas coisas, né? Ele era muito intuitivo. Exatamente, ele queria que o público achasse que conhecerem. Eram rechonchudas ou não? Apareceu uma cena. Esse é o verdadeiro Chacrinha, esse não é o sósido, não. Ele dava os créditos na TV para fazer questão, né, Rita? De aparecer em um crédito. É Rita Cadillac que está dançando. Agora vocês vão ver aí o roda-roda da Rita Cadillac, da Cristiane. É, ele fazia questão de chamar a gente. Então, tia, faz uma boa viagem. Um sambinha para a Fátima, uma boa viagem. Quem que é a calcinha da Fátima, uma boa viagem? É mesmo? Falava assim? Uma paltera no filme. E levava a calcinha. Quem que é a calcinha? E levava a calcinha. Ah, mas era uma calcinha qualquer, né? Não, era uma calcinha, mas tinha que falar, para poder chamar a atenção. E a pessoa, a menina jogava. E jogava o auditório. Jogava, ela dava beijo e jogava a calcinha. Joga a calcinha até da Fafá de Belém. É, o sutiã biquinininho. O que que é o sutiã da Fafá de Belém? O sutiã biquinininho. E aí jogava. Jogava. Jogava.